Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar o vídeo e se inscrevam aqui abaixo se ainda não estão inscritos. Nesse vídeo eu venho comentar com vocês os desdobramentos da investigação sobre o caso Marta Gouveia dos Santos, uma mulher de 37 anos que saía todos os dias para pedalar. Ela morava em Nova Andradina. Infelizmente, no dia 23 de janeiro, ela foi atacada por alguém e não retornou para a casa. Segundo informações de testemunhas, a Marta costumava sair todos os dias da residência onde ela morava com a família por volta das 6 horas da manhã e até as 9 horas da manhã ela sempre retornava para casa. Às vezes, no meio do caminho, ela passava na casa de um casal de amigos. Porém, no máximo, às 9 horas, ela estava já na sua residência. Até mesmo porque a Marta tinha dois filhos pequenos na faixa de 2 anos que precisavam muito da atenção dela durante o dia. Então, ela sempre retornava para casa rapidinho até às 9 da manhã. Porém, nesse dia, ela começou a demorar e a polícia, populares, amigos da Marta, começaram a procurar por ela. Até que, infelizmente, ela foi encontrada em uma área de vegetação próximo à BR, a rodovia, onde ela estava pedalando, infelizmente, sem vida. Ela foi encontrada com indícios de violência, inclusive uma possível violência sexual. Inicialmente, não foi descartada pela polícia porque a Marta foi encontrada com as roupas rasgadas e com mais de 30 perfurações de faca pelo corpo. O que ninguém imaginava é que o próprio filho dela, de apenas 18 anos, estava por trás de tudo isso. Ele havia planejado, arquitetado a morte da própria mãe. Então, no dia 23, ele seguiu a mãe e tirou a vida dela com mais de 30 golpes de faca. A polícia descobriu que o filho poderia, sim, ter envolvimento na morte da Marta após descobrir que os dois vinham discutindo. Inclusive, a Marta e o Matheus teriam discutido nos dias 20 e 21 de janeiro porque a Marta queria ir embora da cidade e não levaria o filho mais velho junto. Ele estava, inclusive, servindo ao quartel em uma outra cidade da região. Inclusive, ele foi preso no momento em que ele estava no quartel. Ele, então, iria ficar e a Marta levaria, provavelmente, os dois filhos menores, que têm na faixa de 1 e 2 anos, como eu mencionei anteriormente. O rapaz estava revoltado e, então, resolveu se vingar da mãe da pior forma possível. Além disso, uma informação que fez com que a polícia tivesse certeza do envolvimento de Matheus Gabriel na morte da própria mãe foi o fato de que o jovem era uma das poucas pessoas que sabiam que, naquele dia, a Marta iria voltar à sua atividade. A Marta gostava muito de pedalar nas horas vagas, porém, nesse dia 23, ela estava retornando, já que fazia algum tempo que ela não saía mais para praticar essa atividade física e também era um lazer para ela, porque ela gostava muito disso. Apenas quem sabia do horário que a Marta iria sair de casa, segundo informações, era o filho e uma amiga. Então, a partir do momento que a polícia descartou essa amiga como suspeita, descartou que essa amiga tivesse participação no homicídio, eles tiveram praticamente a certeza de que o Matheus era o assassino da própria mãe. Segundo familiares, o jovem, muito dissimulado, chegou a postar uma mensagem na rede social lamentando a perda da Marta, porém, no velório e no sepultamento, eles perceberam que o Matheus esboçava um sorriso e em nenhum momento parecia estar triste e desesperado, sentindo realmente dor e angústia pela perda da mãe aos 37 anos de idade. Essa informação sobre o velório e o sepultamento da Marta, sobre o comportamento do Gabriel durante o velório dela, essa informação só veio à tona agora após o fim das investigações. Porém, os familiares percebiam já que o Matheus, na realidade, não estava nem aí para o falecimento da própria mãe e eles, na época, resolveram relevar essa informação. Acreditaram que era apenas o jeito do jovem, porém, infelizmente, não era. Ele realmente tem envolvimento, sim. Ele é o assassino da própria mãe. Finalizando mais um vídeo por aqui, não esqueçam de avaliar, compartilhar e comentar. Tchau, tchau e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho